Música 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 Não vou mais sofrer pra ninguém Eu não vou morir para ninguém Os filhos tem que estar tão bem E este lugar que é bem mas não tem Seu olhar está marcado no meu mente Vou te seguir independente Que tristeza me quer deixar acreditar Música Vamos dançar, mais de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, mais de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, mais de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, mais de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Não vou mais sofrer pra ninguém Eu não vou morrer pra ninguém Os filhos têm que estar tão bem Este lugar que eu venho, mas não tenho Seu olhar está marcado no meu mente Vou te seguir independente Que tristeza me quer deixar acreditar Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu numa vida livre Vamos dançar, somar de liberdade, amor Você e eu, uma vida livre 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 Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Vou te seguir independente Que tristeza Me quer Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Não vou mais Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre Vamos dançar Você e eu, uma vida livre 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 Você e eu, uma vida livre